Oi, gente maravilhinda! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma necessaire linda, fácil, prática e rápida, do jeito que vocês gostam. Usando esse tecidinho aí, ó, essa saja impermeável. Caso vinha bater água, é só você passar um paninho e fica sequinho, ó. Não molha. Tá vendo aí? Então, você vai precisar agora de um zíper aproximadamente 35 centímetros. No tecido, você vai cortar uma vez, 29 por 33. E como o forro, eu tô usando um nalho acoplado. Não tem manta, tá? Ele serve de forro e de manta. A mesma medida, 29 por 33, uma vez. Aí, agora, você vai pegar o tecido principal. Na medida de 29, você vai abrir o zíper. Ó, do lado direito, você vai prender uma perninha para cada lado. Aí, você vai passar uma costura do lado direito e aí, uma costura do lado esquerdo, prendendo o zíper. Ó, tá vendo? Nessa hora, é bom você usar o calcador para zíper, tá? Então, aí, ó, centraliza, passa uma costurinha. Ó, gente, todos os dias eu tô fazendo um ao vivo, é, um ao vivo não. Todos os dias eu tô fazendo um videozinho rapidinho lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba arte de paninho, tá? Em todas as redes sociais. Olha isso. Prendeu o zíper, você agora vai colocar o forro acoplado, direito com direito. E também vai passar uma costurinha, prendendo, ó. Você vai colocar o forro, direito com direito, em cima do zíper e vai costurar, ó. Fácil, prático e rápido. E se você quer mais vídeos iguais aí, se não, esquece, tá? Curtir e comentar. Eu vou adorar ver seus comentários. Deixa apenas um coraçãozinho, né? Então, vamos lá. Passa essa costurinha, prendendo o zíper. Do outro lado, a mesma coisa. Tcharam! Olha isso. Gente, essa necessaire é muito simples. E pra quem é iniciante, então, pode fazer pra presentear, vender, ganhar um dinheirinho extra? Não sei. Bem. Costurou o zíper, aí agora vamos virar para o lado direito. Tá vendo? Arruma todo mundo. E agora, vamos rebater o zíper. Ó. Rebate do lado direito e do lado esquerdo. Costurou aí. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, agora, vamos passar uma costurinha em toda a volta. Prendendo o tecido principal no tecido de forro. Todo mundo junto e misturado. Porque quando você faz isso, o forro fica bem seguro. É, bem preso. Ó. Bem seguro, né? Isso, ó. Passou a costurinha, então, chegou nesse resultado aí. Aí, agora, ó. Tá vendo? Vamos colocar o cursor. Corta uma pontinha e coloca o cursor. Dá uma deitadinha no cursor. Ajuda a nós, cursor. Sai e entra novamente. Ó. Entra a parte do cursor, uma parte maior. E aquela parte que você tirou os dentinhos, você dá uma inclinadinha e vai colocar esse cursor no meio. Ajuda a nós, cursor. E deixa ele aí no meio, tá? Porque fica mais fácil, tá vendo? Então, deixou o cursor aí no meio, você agora vai centralizar. Você vai esticar o zíper e no final você vai dar um pique. Tá? Esse aí é o meio da sua necessaire. Ó. Do outro lado, a mesma coisa. Tá vendo aí? Então, feito isso. Aí, agora, vamos virar novamente agora para o lado avesso da nossa necessaire. Ó. Achou o pique? Você agora vai fazer quatro piques. Então, você vai esticar e vai dar um pique aí, ó. Nos quatro cantinhos, tá? Ó. Arruma todo mundo direitinho. Ó. Pique. Aí. No outro lado também, são quatro. Ó. Aí. E lá embaixo também. Aí, agora, você vai pegar o seu zíper e vai centralizar ele. E vai pegar essa pontinha aí e vai trazer para o meio do zíper, ó. Formando uma preguinha, tá? Arruma direitinho, sem pressa. Gente, essa preguinha aí, ela tem que ficar bem certinha. O outro lado, a mesma coisa. Então, você vai trazer a ponta até o meio do zíper. Centralizando todo mundo. Porque quando você centraliza, ela fica bem certinha, tá? Muita calma nessa hora. Aí, agora, ó. Você pega um clipe desse aí, ó. Para facilitar a sua vida. Porque aí não vai fugir, né? Então, ó. Tcharam! Prendeu aí. Do outro lado, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai pegar o zíper com o pique do meio. Vai colocar essa pontinha no centro do zíper. Formando também uma preguinha. Do jeito que eu estou mostrando aí, ó. Pega um clipe. E vai prender o outro lado. Traz essa pontinha até o meio. Ó. Formando uma preguinha. Tá vendo aí? Então. Aí, agora, você coloca outro clipe. Arruma todo mundo bem bonitinho. E vai passar duas costurinhas aí nas laterais. Fechando todo mundo. Fácil, prático e rápido. Do jeito que vocês gostam. Ó. Costurou. Verifica se tá tudo bem certinho. Pra poder passar a costurinha. Ó. Aí, agora, faz a limpezinha. Porque tem que ter uma limpezinha, né? Uma costura limpa. Aí, o acabamento vai ser com o viés. Pega o viés. Dobra essa pontinha. Esse viés é de três e meio, tá? Arruma direitinho. Dá uma leve esticadinha nesse viés. Ó. Corta essa pontinha. Dobra pra dentro. Pra ficar esse acabamento bonitinho, tá? É a parte de dentro, mas tem que ficar bonitinho. Aí, agora, vai costurar. Ó. Passa uma costurinha. Retrocesso, começo e final. Do outro lado, vai ser o mesmo procedimento. Você pega o viés. Dobra a pontinha. Estica. E vai costurar. Tcharam! E aí, ó. Agora, vem a hora mais importante. Vira essa necessaire maravilhinda. Curta, comenta e compartilha. Eu vou deixar aqui um big beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.